Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, troco, eu tô jogando aqui um modo diferente de jogo, né, troco? Porque é tipo aquele, é, batalha sangrenta, tá, galera? Esse daqui é a mesma coisa, só que esse daqui ele é tipo um blod, tá, troco? Ele é de 7 dias. Aqui não dá pra você sair raidando com bomba óleo, galera, no começo do servidor, tá? Não sei o que você acha das bombas óleas aí nas salas de cartões, tá bom? Também não dá pra você upar a bancada, galera. Na verdade, você vai upar, só que é totalmente diferente de upar a bancada lá, colocar a bancada aí que é mediária e depois a bancada avançada como em qualquer outro servidor, tá bom? E outra coisa também, galera, aqui, 80% das fórmulas que você vai aprender, você vai aprender na própria bancada, tá, troco? Você não precisa achar o material pra você aprender ela na bancada, tá? Você, a maioria das fórmulas aqui, pelo menos 70% ou 80% das fórmulas, você vai achar ela na própria bancada, troco? Porém, você só vai conseguir rodar a bancada conforme vai avançando a civilização, tá, troco? Aqui no caso, na civilização primitiva, você não consegue aprender bomba óleo, você não consegue aprender nada de bom, tá, troco? No caso ali, até a sala de cartão roxa que você fazer, o máximo que vai vir, galera, vai ser cano e mola, tá? É igual quando você tá com azar lá no servidor oficial, troco. Nessa primeira civilização aqui, galera, civilização primitiva, você pode fazer tanque, você pode fazer hélio, você pode fazer avenger, não vai vir nada além de uma SMG, cano e mola, engrenagem, galera. É só isso que você vai achar, tá bom? Também não dá pra você upar a sua base pra ferro, troco. É isso mesmo, sua base dá pra você upar apenas pra pedra, tá bom? E outra coisa também, galera, steel, tá? Você pode triturar quantas peças você quiser, você não vai conseguir steel. E aquele 25 steel também que você ganha, galera, pra resgatar as missãozinhas diárias que você faz, você resgata, mas você não ganha nada, tá? Simplesmente desaparece, tá bom? E aí, galera, quando a civilização muda pra civilização moderna, aí sim você vai conseguir aprender as coisas. E quando você triturar, é pegar ou farmar o ferro também, galera. Farmar o minério no mapa aí, enfim, né, troco. Você vai farmar somente o ferro, tá? Não vai vir aqueles steel, os 6 steel que vem normalmente quando você pega o minério de ferro, tá bom? E aí, quando você upar a bancada, deixar intermediário, né, troco, no caso aí, mudar pra civilização moderna, aí sim, troco, você vai conseguir upar a sua bancada, vai conseguir farmar ferro, vai conseguir upar a sua base pra ferro e também pegar esse... Oh, o platina acabou de morrer ali, ó. Fui lá fazer o cartão, galera, na Bandoneg, e não tinha... Não tinha resistor, troco. Quer dizer, não tinha cartão, né? Eu achei o resistor, mas não achei o cartão. Agora eu vou colocar a cama aqui, aproveitar que o platina morreu. Eu morro ali, troco. Eu já nasço aqui na cama e já mato aquele boot ali e pego o loot do platinoz também. Esse aqui, galera, é um modo muito bom pra jogar, tá, troco? Eu só quero um modo bom pra jogar pra quem não tem muito tempo pro jogo e pra quem joga em clã aí, galera. Geralmente, quem joga em clã, tá? Você não consegue upar também a sua base pra titana, tá, troco? Tem algumas bases que vocês vão encontrar. Eu morri, ainda bem que eu tenho a cama ali, né? Se eu tivesse colocado, tinha me lascado. Eu nem também vou levar o loot do platinoz tinha alguma coisa. Às vezes, galera, você pode andar pelo mapa aí e na civilização primitiva mesmo você pode acabar encontrando uma base ou outra aí de ferro, tá? Como que os caras fazem isso, troco? Sendo que não dá pra você upar. Como vocês sabem, galera, dá pra salvar uma base aí, um quadradinho, né, troco? No blue e print, troco? É isso mesmo. Então, a pessoa já salva a base de ferro. Então, quando você vai colocar ela no chão você precisa ter o material na mochila, né, troco? Se a base tiver salva com um titânio ou com um steel, esse tipo de coisa aí o cara não vai conseguir colocá-la no chão, troco? Mas se ele tiver salva a base com o ferro Matei o boot, não tem nada de luz aqui. Ó, opa, resistor, ó. Chassi de carro. Muito obrigado, Patinov, estamos juntos, é nós. O cartão já pegou. Quer dizer, a caixa ali já pegou, né? Deixou o cartão, beleza. Vamos lá fazer o cartãozinho agora, na botonete, rapidinho. Mas enfim, né, então é o cara queima o ferro todo ali, ficou com o ferro, ó, Patinovém buscar o luxo, mas agora eu já peguei, Patinovém, não adianta mais. Patinovém, tome. Vem aqui, vem, vem, leva a paulada do Alpha, vem. Vem aqui, Patinovém, tome, paulada do Alpha. E morreu com a bosta, Patinovém, respeito ao Alpha, bem. Esse Patinovém, né, galera, depois ele mandou solicitação aqui, é um Platinov, que é BR, né, troco? Muito gente boa, ele, né, comecei a jogar com eles aí. Mas enfim, tropa, eu não vou jogar esse servidor aqui até o final também, obviamente, né, galera? Tô esperando lançar, né, galera, um servidor aí no modo... qualquer outro modo, galera, que seja Captura, Guardian, Blood, Fúria, qualquer servidor que seja, que seja nesse mapa, né, tropa? Tem uma semana, tropa, sete dias já que tá lançando o servidor, todos os dias, às 11h20 da noite, e não lança nesse mapa, galera. Só lança naquela porcaria daquele outro mapa lá, né, tropa? Terra da Aurora, e eu não gosto de jogar naquele mapa, galera, até quentei daquele outro servidor lá, porque tava muito chato, tropa, principalmente pra quem joga solo mesmo, é um mapa horrível, galera. Eu odeio aquele mapa, não gosto, não gosto mesmo. Isso sem falar de hack e bug, né, tropa, que tem lá naquele servidor, naquele mapa. Aquele mapa lá, galera, tem mais hack do que o normal, do que nesse outro mapa aqui, por quê, tropa? Porque lá tem muito bug, que você consegue entrar debaixo da pedra, daquelas pedras gigantescas que tem lá, e você consegue fazer barra, tropa, então a maioria dos caras usa hack e faz baixo barra da terra, e você, a vez nem reporta, pensando que o cara não é hack, tropa, pensando que a vez é um bug, alguma fresta, uma fenda de uma pedra que o cara achou, entrou lá pra dentro e fez a base lá, tropa, e na verdade o cara é hack, né? Bom, galera, minha outra conta tá no farm-automático já, tá, tropa? Vou fazer só um quadradinho, colocar a coisa pra ganhar a missãozinha. Bom, já fiz, né, ganhei a mesinha aqui, colocar uma coisa aqui, aqui não vai ser minha base, galera, eu vou fazer nesse local, só que isso aqui é um quadradinho só pra enguardar as coisas, até que eu faço a minha base. Esse novo modelo de base, galera, é uma base de PVP, tá, tropa? É um novo modelo de base aí, que em breve eu vou trazer pra vocês como é que faz, tá, tropa? Esse novo modelo de base, galera, é um 2x2, tá, tropa? É uma base aí só pra PVP, tá, tropa? Ó a galera que entra no seu 2 só pra trocar PVP, que é esse tipo de coisa, aí não precisa fazer aquele mundarel de base, tropa, aquela base gigantesca com o bootzinha aqui, ó, platinho, ah, o farm, velho, é, mas enfim, tropa, então o cara não consegue, não precisa fazer aquele, aquelas bases gigantescas, né, tropa? E já logo toma raio também, tropa? Essa aí é uma base 2x2, quer dizer, 1x1, né, tropa? É duas, enfim, é uma base minúscula, tropa, minúscula, minúscula, porém, ela tem a mesma segurança de uma base de, de uma base grande, é, grande, uma base grande, viu, Platinovski? Será que o bootzinho vem aqui? Não, aquele não alcança, não. Filha da mãe, porra que alcança, acelera, velho, acelera, 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 faz a curva, dá um downland nesse bicho, cadê ele? Acho que ele não, ixi, não me pega o caramba, pra ele virar, acho que aí, ó, quando ele vira, vou lá correndo, coloco o combustível, e vou fazer o cartão, e depois eu volto, como é que eu acho que eu esqueci de pegar a resistor, né, tropa? Vou colocar o combustível aqui rapidinho, vai, vai, acelera, ixi, tem que colocar o combustível da coisinha, velho, tá? Aí, eu dou de chá, acelera, velho, ó, mais um eu morro, acelera, acelera, vou pegar esse treco aqui, me ajuda, ih, velho, errei ainda, Platino, vamos mirar, bem, vamos treinar a mira aí, lá vem, lá atrás de mim, ó, aqui, galera, os Platino já começaram a mandar na rodada de guerra, comecei a matar os Platinovsk ali, e apareceu meu nome, e o Platino já começou a desconfiar que era o Alfa, né, já deixei aqui, ó, o meu tradutor ativado, né, tropa? Só pra zoar um pouquinho com os Platinovsk ali, responder as coisas em japonês lá na rodada de guerra, pros Platinovsk não pensarem que é ele, né, tropa? Mas não vai adiantar nada, que ele já sabe o que é, né, tá aí, se eu tava conversando ali, tropa, ele é o mesmo daquele 1 que eu matei lá na casa, não, meu senhor, que susto, meu Deus do céu, Platinovsk não vai assustar o cão, não assusta o Arfa não, bem, Platinovsk nossa, que susto, ele é, tropa, acho que eu ia morrer ele agora, beleza, na verdade, achei que era um carinha com arma, eu entrei um pouquinho atrasado nesse servidor aqui, galera, então tem gente aí que já tá de fama no servidor, tá, você ganha fama também de graça, viu, tropa? A fórmula da fama também você ganha de graça, não, de graça, né, tropa? Você não precisa aprender, né, você ganha ali na pancada, pegar o combustível aqui, galera, eu não tinha esquecido, eu já tava indo pra base, ia explicar o combustível pra alguém, meu Deus do céu, acelera, nossa, fica vida cheia, acreditava, né, agora ela tá mais, Platinovsk, 371 de combustível, já deu bom, então, tropa, aqui eu já coloquei minha casinha, tá, tropa, minha base, vou mostrar pra vocês aqui agora exatamente como ela funciona, tá, aqui tá minha outra conta já no carro automático, tá, forma madeira ali que eu vou colocar as forjas ali agora pra queimar, eu vou colocar somente carvão, tá, tropa, e depois eu coloco só o sulfuro, aí já volto pro farm automático de novo, velho, selena, fica aí o dia inteiro aí farmando, aqui, galera, esse aqui é o gabinete fica escondidinho aqui, normal, tá, aqui embaixo eu deixo as coisas mais importantes, tá, tropa, arma, roupa e bomba, tá bom, vou colocar uma geladeirinha aqui do lado também e uma cama, né, tropa, e na geladeira eu vou colocar seringa, essas coisas, tá bom, enfim, o loot mais forte de PVP, tá, tropa, a roupa boa, a arma boa, e o gabinete fica ali escondido, né, tropa, tem que tirar a fundação pra poder acessar o gabinete, tá, e aqui, galera, ela é teto duplo e parede dupla também, tá, essa outra fundação que foi eu coloquei, tá, tropa, aqui não é duplo não, aqui eu coloquei só pra poder, que eu vou fazer um murozinho depois, só que primeiro eu vou esperar avançar a civilização aqui, e aí eu vou upar aqui, tá bom, ó, e aqui, galera, são dois tetos também, tá, como vocês viram lá no gabinete, eu já vou mostrar pra vocês, vou colocar ela de novo no chão aqui, e vou mostrar pra vocês certinho como é que ela funciona, tá, aqui se coloca dos estantes, tá, tropa, ó, aqui não sei se tá bugado, não sei se consegue ver, ó, é uma parede dentro da outra, tá, tropa, vou colocar ela aqui no chão de novo pra mostrar pra vocês como é que ela funciona, tá, aí dá pra você salvar só ela desse jeito aqui, galera, você não consegue salvar mais do que isso, porque aparece um negócio lá de parede flutuante, alguma coisa assim, tá, mas esqueci do gabinete, aqui, não esquece, vem, beleza, aqui, galera, vou mostrar pra vocês primeiro, teto aqui, tá, você pode ver que aqui é teto duplo também, tá, tropa, então aqui em cima que eu coloco mais um teto depois, né, uma meia parede, vai ficar três teto, tá, tropa, aí então o cara vai ralhar três tetos, se o cara for pelo teto, são três teto em cima e mais dois tetos embaixo pra chegar lá no loot principal, tá bom, então galera, esse é o país aqui tudo pra titânia, galera, você vai ralhar esse aqui todinho pra ferro, vai dar 8k, na verdade é 7.800 de ferro, tropa, então é uma coisa muito minúscula, tropa, gente, com fundação em tudo, e aqui também, tropa, tem um outro, a gente pode ver que é teto duplo ali, ó, e aqui, ó, uma parede dentro da outra, tá vendo, então são duas paredes também, tá, e dá pra você fazer ela fundação dupla também, tá, galera, no caso, vai ficar três paredes e três tetos, tá, eu tô usando ela só desse tamanzinho aqui, galera, porque eu só fazendo um teste primeiro pra ver como é que ela funciona, e aí depois sim, galera, eu vou aumentar ela um pouquinho e fazer ela com três paredes também, tá bom, dá pra você fazer ela com três paredes também, uma dentro da outra, tropa, ó, você vai colocar o gabinete, né, tropa, uma tá na outra, e essa parede aqui, você tira ela, e você vai colocar do outro lado aqui, ó, onde eu coloquei ali, e aqui você vai colocar o gabinete, os três baús, e aqui você coloca mais três baús, tá vendo, então dá pra você colocar mais luz guardada ali, beleza, isso aí, tropa, o vídeo vai ficando por aqui, amanhã tem mais, valeu e fui, Platin!